No dia em que acabar o plástico, o nosso projeto cumpriu a sua missão. Teremos que inventar outra ideia para fazer, porque o objetivo era mesmo esse. Infelizmente, achamos que não vai ser assim tão fácil. Foi numa conversa informal entre dois amigos, começamos a questionar se era possível usar todo este plástico. O que é que vemos na praia, numa coleção de calçado. E foi assim que nasceu a ideia. Queríamos um produto que fosse simples, minimalista e eficiente, basicamente. E acho que isso tem tudo a ver com a filosofia oriental. Zuri é o nome de uma sandália, de uma sandália típica japonesa, que é feita de toda a artesanal e também a gente quer ter essa associação ao nosso produto. A grande recolha que recebemos agora e que participamos foi de uma ação de voluntariado toda à costa do Conselho de Exposente, que resultou mais ou menos em mil quilos de plástico. E essa será essa remessa que será a nossa primeira produção da marca Azuri, das chinelas e das sandálias Azuri. Neste momento, integramos o plástico na sola, na parte do rastro. E exige uma certa... tem um certo nível de... um certo grau de dificuldade. Mas por isso contámos com o apoio desses meus parceiros e estamos a fazer teste, está correto tudo muito bem. Poderíamos eventualmente fazer tudo em plástico, mas não era viável, porque para já o material resultante aí é extremamente duro, é quebradiço e não tem abrasão e é desconfortável. Daí a gente ter que incorporar com outros materiais. Usamos a borracha natural, como o António indicou, para a sola, que provém da árvore da borracha e é misturada com plástico. Usamos a cortiça, que são as sobras das rolhas que originam o material para fazer estas palmilhas. Na palmilha, na cobertura, usamos a juta, que é também um material que provém de uma árvore, não tem qualquer tratamento, é completamente orgânico. E para as tiras das sandálias, usamos um produto inovador, que é feito à base de fibras de ananás. Outro ponto essencial aqui também tem a ver com a forma de produzir. Ou seja, se fores para um processo artesanal, primeiro, consegues controlar melhor as questões da sustentabilidade relacionada ao... Decidimos aqui todos em conjunto, nesta oficina, como é que vamos fazer. Nós não temos ambições de grandes quantidades, ou seja, queremos um crescimento sustentado e gradual. E, ao mesmo tempo, respeitamos, no fundo, uma arte que está quase extinta. Respeitamos e promovemos e fomentamos que ele não deixe de existir. A nossa ideia do Zuri não é só calçado, é, no fundo, pôs o design e a criatividade a trabalhar para olhar para os resíduos e percebermos como é que podemos transformar algo sem valor, que é um resíduo, em algo com valor e que, se possível, durável. Ou seja, que não volte outra vez a tornar-se lixo rapidamente. Penso que isto é o paradigma deste século. É nós olharmos para o lixo e vamos ter que o transformar sempre e retransformar. E, no fundo, é essa a nossa paixão também, não é? E, no fundo, é essa a nossa paixão também, não é?